Salve, salve rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Vamos aí pra mais uma segundona braba daquela forma Último dia do mês, amanhã já é agosto Pra quem vai voltar a estudar, amanhã já é dia, né, de acordar cedo Pode estudar à tarde também Vamos falar um pouquinho sobre a Weekend League Vamos abrir aí os nossos pacotes Já quero que você chegue a deixar nos comentários Pô, Linker, eu me dei demais, foi muito bom Olha, e aí ter colocado aqueles jogadores em pacotes pra gente conseguir ver objetivos Futs, deixou a Weekend League ainda pior Vamos lá, então aqui eu peguei novamente as 14 vitórias, tá? Tem 2 player picked mutante 3 player picked 84+, e vamos lá abrir juntinho com vocês Hoje eu quero começar abrindo esse do meio aqui, ó Toma, toma, toma Ah, traurei Cara, eu vou pegar o repetido, porque eu já tenho ali o Kielin, né, que tá ali repetido Bonute, na verdade E aí eu já vou começar a fazer o DNI do iconzão atacante, tá? Aí amanhã possivelmente eu abro aí pra vocês Vamos mais um então, véi Aqui é sem enrolação, tá, rapaziada? Hurricane Olha, acho que esse player pick 84+, nunca esteve tão bom Vamos no último, último player pick e depois é escondidinho Escondidinho Uhul, Riberry Riberry E agora é a hora do Mutantão brabo, né? Cara, o Riberry aqui, ó, foi um dos primeiros 5-5, né? Hoje não joga mais, infelizmente Mas já teve uma época boa no Fifinho, Riberry, viu? Então tá aí, já tá tampadão, Pelézão, mito, brabo Não vem o Pelé, né? Mas a expectativa é que viesse algo bom Vocantão pegou a minha bunda ali, né? Eu já sei que o primeiro e o terceiro é Tots E pode ser que seja repetido ainda, né? Tem isso 86 de passe e 90 de física A real é que, cara, pelo time, eu vou mostrar o time lá pra vocês Quase nenhum Tots joga mais, hein? Mas, né, ao mesmo tempo a gente não pode deixar de sonhar É, esse aqui não dá pra ter muita noção dele ainda não Mas aí ele finaliza 99, filho Aí eu pirei, ó Caralho Quem que finaliza 99? Não é o Cristiano Ronaldo Porque o Cristiano Ronaldo não é Tots Mano, que atacante que finaliza 99? O Kane é 98, né? Não é possível que é o Kane, não O Kane não é, não É o Lewandowski Ah, é o Lewandowski É o Lewandowski, não é? Olha lá, o Lewandowski Pô, por um instante ali Eu viajei, né? Pensei nos melhores Mas os melhores ninguém finaliza 99 Mas tá bom Já é um 97 Que já dá um upzinho legal aí, né? Ó, mais um Tots 91 de passe 88 de físico Tem oportunidade de ser bom, né? Nem tudo está perdido, tá? Nem tudo está perdido Não perca as esperanças aí de casa Vamos ver a finalização 90 76 Pô, não O Gabri Veiga, será? Se pá Gabri Veiga 92 Vou arrastar de uma vez, hein? Toma Gabri Veiga Eu entendo demais desse jogo, mano Não tem lógica como eu entendo desse jogo Deixa eu aproveitar e já arrumar a cartinha do Pelé aqui pra próxima E ele entregar pra só Que ele entregou agora Esse aqui já possui, ó Então toma o Smalling Melhor zagueiro do jogo é a custo benefício, tá? Então agora escolhido é ele, né, mano? Levan Esse aqui eu tenho? Já tem também Então toma aí, becão Bom, hein? Bom, hein? Tá bom, tá bom Vou reclamar não, tá? Vou reclamar não Levando ovos Que ok Né? Bom demais pra mandar nos DNEs Vamos tampar mais uma vez E torcer pelo melhor, né, cara? Aqui a gente, além de jogar o Weekend League A gente tem que torcer pelo melhor também Então vamos lá, véi Expectativa e fé no coração, ó Esse que eu já tenho Eu vou abrir de uma vez Toma aí, Smalling de novo Vamos no primeirinho, hein? Vamos no primeirinho Olha ele Fala dele É goreiro Cubo Como eu toda vez Tenho que fazer a participação dele aqui, né? A chance desses aqui Serem repetidos é grande, hein? Maguire A chance desse aqui Serem repetidos é grande, hein? Sacanar isso aqui, cara Sério Parece que ela escolhe a dedo Assim, fala Unidunite Salameningue Ele não tem você Mas tem você Então vamos de Maguire aqui Eu vou ter que mandar essa galera toda ali No DME Antes de prosseguir com o nosso vídeo, né? Então Maguire O Toro Rezão Damás E o Bonucci Ó, só pra que vocês possam ver Rapidolas O time tá assim, tá, rapaziada? É, voltei o Rubem Dias aqui Só pra poder dar o link pro Marês Até chegar o Konate aí também, tá? Então o time tá bem legal Meu campo aqui bem interessante também Já temos três foots bem legais Pô, tô na expectativa da chegada do Neymar aí Pra entrar aqui no lugar do Marês Por DME, hein? Eu acho que vem em breve Outra coisa É que eu já tinha jogado ali A grande maioria dos jogos Antes de sair esse novo desafio É, das finais, tá? E aí a galera falou no vídeo Pô, o link é difícil mais de conseguir Não é, tá, rapaziada? Vocês tem que conseguir sete vitórias Por Weekend League Até acabar esse desafio Pra pegar o Konate Pô, não é difícil não É difícil pro cara que não consegue Nem classificar pra Weekend League Aí sim é difícil Então eu consegui aqui até agora Para o Bucanã Já já eu pego ele aí Vamos abrir os pacotes São quatro packs, né? Dois dos DMEs que eu acabei fazendo ali Um pacote jogador ouro Que eu tô precisando pra caralho Não tem mais nenhum Gastei todos Então todos esses pacotes aqui Eu não consigo fazer nem grandes confrontos Sem ter que comprar Então todos esses pacotes aí São bem-vindos de mais Porque eu gastei tudo É um 83 Vamos pra mais um então Pacote eletro pequeno de jogadores Esse tem um raro, véi Se vier especial Eu sabia que não ia vir Era pratão, mano Então vamos lá O que que eu vou abrir primeiro Pacote jogadorizados ou packt mate Vai, pack jogadorizados, véi Sem enrolação, mano Tudo no doze na lapada Pô, mas aí o de 100k Não vinha um especialzinho também, né? 100k especial em pacote E o pacote de 100k Eu tiro um 84 Rapaz Eita lasqueira, hein? Irei Aqui é a prova Que o pack de 100 e o de 125 São os piores Vamos lá Três mutantes Tots ou FGS 92 ou mais Então toma, toma, toma Sempre vai vir o Tots na capa Véi, em inglês já Fomos de... Toda semana, cara Eu não sei nem por que Que eu abro isso aí, ó Toda semana, véi Toda semana Tem um tripie, cara Como pode um negócio desse, mano? Toda semana tem um tripie, véi Como que faz? Na moral mesmo Olha aí, eu tenho os três Ah, inegociável ainda Eu vou enviar isso aqui aonde agora, véi? Não tem lógica Toda semana é o tripie Toda semana é o baile E toda semana é o becão da massa Caralho, maluco Pirei É isso aí, então Se inscreve no canal Ativa o sininho Até a próxima Tamo junto Como é que você tirou É nóis E eu fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Molde Obrigado.